O que é o erótico? E por que, afinal de contas, a nossa sociedade tem buscado o erótico? Para alguns, o sexy? Se vocês tomarem aí os últimos 50, 60 ou 70 anos, melhor 70 anos, vocês vão se lembrar que, entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, nasceu a minissaia, que depois ocupou os anos 70 de maneira variada. Nos anos 80, a minissaia já estava brega, e nos anos 90, para a entrada de 2000, já não era mais interessante a minissaia, mas o interessante era, na moda, deixar algumas partes da lingerie à amostra. Houve a moda dos sutiãs à amostra. Houve a moda das calcinhas à amostra, principalmente a parte de trás. Agora, há aí uma tendência que quer se fixar, que é a volta de as tiras da calcinha, da parte da frente, começarem a aparecer na calça, que volta a ser um similar daquela velha calça de cintura baixa, chamada Saint-Tropez. Não sei se a moda pega, mas quando os artistas começam a insistir, e eles vêm insistindo desde 2017, pode ser que 2021, 2022, a gente possa assistir algo parecido com o que a gente assistiu. Na entrada dos anos 2000, até 2005, 2006, a volta das calcinhas aparecendo. O fato é que não há aí uma tentativa de desnudar a mulher, mas há uma tentativa de encontrar o erótico, de encontrar o que é que, na peça da vestimenta, pode criar aquilo que não é o pornográfico, aquilo que ainda é o erótico. Veja que o pornográfico, em outras palavras, aquilo que expõe, é brega. Jennifer Lopes, esses dias apareceu aí, com uma tentativa de mostrar a calcinha, mas exagerou, e acabou ficando brega. Está mais para pornográfico do que para erótico. já, né, a nossa ruivinha brasileira, ela conseguiu aí uma medida do erótico. Mas, é difícil. O liame, o fio da navalha é sempre muito difícil. É sempre muito difícil você encontrar a medida exata do erótico, que pode ser usado socialmente, e do erótico, que já não é mais erótico, que tende ao exposto ao pornográfico, e que não pode ser usado socialmente. Não por pudor, mas, simplesmente, porque descamba para a breguice. Neste fio, este fio condutor, o que nós temos assistido, se não a tentativa desesperada da nossa sociedade moderna, nas suas fases contemporâneas, de encontrar alguma coisa que faça com que a mulher volte a ser interessante. A deserotização dos corpos, e aí, principalmente da mulher, é alguma coisa que nós temos assistido do final dos anos 70 para cá. A deserotização não foi levada a cabo pelo terrorismo e pela sociedade fordista, mas, por incrível que pareça, ela foi levada a cabo e, justamente, quando nós nos libertamos do trabalho na linha de produção e viemos a ter a suposta liberdade do trabalho terceirizado no neoliberalismo, que o erotismo ruiu de maneira muito mais acentuada do que nos anos 50, na época do fordismo. Olhando a história, a gente pode dizer, não, mas na época do fordismo, a fábrica deserotizava. Sim, mas a fábrica não tirava libido. Os anos neoliberais são anos de deserotização e, ao mesmo tempo, de uma degeneração da libido. Tanto é que nós somos obrigados a criar o Viagra e derivados exatamente no neoliberalismo e não antes. Você pode dizer, não, mas a conquista científica se deu agora. Antes não tinha condições de fazer isso. Mentira! se você pega as pesquisas, você vê que o Viagra podia ter sido criado muito antes, mas as necessidades capitalistas de fazer com que as pessoas se interessem pelos corpos novamente fez com que a gente criasse o Viagra. Parece que foi uma reação à deserotização e à degenerescência da libido que nos fez criar todas essas modas ditas sexy e o Viagra e derivados. Nós estamos correndo atrás da nossa natureza. Nós estamos correndo atrás de uma libido que vai desaparecendo da classe média rapidamente. Nós estamos desesperados porque nós estamos percebendo que talvez a nossa sociedade, sem as energias libidinais ou com as energias libidinais voltadas apenas para o dinheiro, pode nos trazer um marasmo, uma apatia, uma falsa efusão. Todo mundo correndo, todo mundo pegando imagem, todo mundo digitando no seu smartphone, mas, ao mesmo tempo, carente, sem desejos, com um olhar daquilo que é o mesmo e sempre o mesmo. Byung-Chul Han, um filósofo germano-coreano, escreveu a sua obra mais recente com o título de Não Coisas. Mas, ou seja, estamos vivendo num universo onde as coisas estão desaparecendo porque elas estão sendo digitalizadas. A digitalização leva tudo a se transformar em imagem. É gozado porque um dos melhores textos de Heidegger é o mundo, o mundo se transformando em imagem, mas imagem em Heidegger é concepção de mundo. Agora, em Byung-Chul Han, imagem é simplesmente imagem mesmo. Ninguém mais tem as coisas, todo mundo tem imagens. As coisas são consumidas, vivemos a época do consumismo, mas cuidado lá. Quando Byung-Chul Han fala em consumismo, ele não está falando que nós estamos indo nos shoppings e comprando e comprando e comprando. Não, essa visão de consumismo é banal e não tem nada a ver com o que o Byung-Chul Han fala quando ele diz de consumismo. Consumismo significa o quê? Significa possuir objetos e consumi-los, fazer eles desaparecerem. De modo que nada, nada mais é interessante de ser guardado. Nada mais é interessante de ser cultuado. Nada mais é interessante no sentido de ser um objeto de estima. Tudo precisa ser posto dentro do campo da digitalização, se transformar em imagem, desaparecer da nossa relação espaço-tempo e se perder. Só para vocês terem uma ideia, a geração que mais tira fotos é a nossa, a atual. E a geração que menos tem fotos. Não é interessante? As fotos de papel desapareceram, o livro de papel desapareceu, o lápis se tornou alguma coisa como um adorno. e os objetos todos, que antes nós dizíamos, nossa, né? Nós estamos fetichizando essas mercadorias. Hoje, o fetiche é a própria imagem e não mais o objeto. O fetiche da mercadoria se transformou no fetiche da imagem da mercadoria. Ou seja, nós estamos vivendo o fetiche da marca e não mais o fetiche da mercadoria. Marx já entendia que poderia isso, ganhar esta dimensão, mas Byung-Chul Han, sem falar em Marx, pega o fenomênico, pega o que está ocorrendo e diz a seguinte coisa. Se os objetos desaparecem, o que pode ocorrer conosco? A mesma coisa quando os outros desaparecem. Ou seja, não há mais oposição. Não há mais como trombar com as pessoas e trombar com os objetos. Não há mais nada que possa nos magoar, porque as pessoas desaparecem. Não há mais nada que possa nos ferir, porque os objetos desaparecem. Então, nós começamos a nos sentir onipotentes. Como nós começamos a sentir que o mundo não tem absolutamente nada, senão as nossas próprias projeções. Nesse sentido, a sociedade que reifica não mais a mercadoria, mas as marcas, é justamente a sociedade que não tem mais o outro. O outro é a sociedade do positivo, e a sociedade do positivo sem autoridade, a alteridade é uma sociedade narcísica. Nós queremos enxergar em todo o resto nós mesmos, e transformamos tudo em imagem. Isso quando não nos colocamos no lugar das imagens. Quantos e quantos selfies nos são tirados em lugares? Você vai no museu e não tira foto do museu. Você tira foto de você fazendo um selfie junto com um quadro atrás de você. O importante é você estar ali. Este narcisismo da nossa sociedade influencia também a maneira como nós estamos procurando o erotismo. O erotismo era o erotismo dos objetos e do outro. Agora o erotismo é o erotismo das imagens. E é interessante, porque dado que o outro não existe mais, dado que a gente vive no reino do mesmo, tudo é o mesmo, tudo somos nós mesmos, surge um fenômeno bastante interessante, que é um fenômeno que as pessoas imaginam que se deve a opções sexuais, mas não. Em parte sim, mas em parte não. Então, muito do homoerotismo que nós estamos vivendo, principalmente o lesbianismo, se deve ao cultivo do mesmo. Eu não quero mais encontrar com alguém que é o outro. Eu não quero mais encontrar com um homem. Um homem coloca muitas oposições, me desgosta muito, me desgasta muito, me aflige, fala coisas que eu não quero ouvir. Um homem é machista. Eu preciso então o quê? De alguém que seja uma projeção minha, uma mulher parecida comigo. O lesbianismo muitas vezes não se manifesta sexualmente, se manifesta única e exclusivamente como uma companhia. eu procuro um igual. O homossexualismo também, mas o homossexualismo feminino, o lesbianismo, tem tomado este caráter de modo tão exagerado que a moda o incorporou. Todas as propagandas nossas atualmente são feitas de mulheres para mulheres. como se o lema da Marisa, lá atrás, de mulher para mulher, fosse quase que a palavra do oráculo. Ele se realizou. Pergunte para as mulheres e para os homens de classe média o que eles acham da moda da volta da calcinha aparecendo, as tiras da calcinha aparecendo. Não a brega, a erótica, a dita erótica, aquela que só aparece as tiras, as tirazinhas. Pergunte e você vai ver que são as mulheres que se interessam pelas mulheres. Como se aquilo pudesse trazê-las para o campo narcísico. Porque o outro incomoda. E o outro, na sociedade neoliberal, não tem lugar. Porque na sociedade neoliberal você é você. Você é o empresário de si mesmo. Não há o outro. Não há o patrão. Não há a oposição. Não há objetos. Desse modo, Byung-Chul Han não fala, mas eu falo no lugar dele. Se há reificação ainda, ou se há fetichismo, nós temos que procurar isso nesta transposição para a digitalização. Estamos diante do fetichismo das marcas e da produção dos algoritmos para que nós mesmos possamos saber onde é que estas marcas se encontram. Nesse sentido, continuamos reificados. Ou seja, temos que nos adaptar à coisa. E a coisa é o algoritmo que nos suga. Nos suga e nos leva ao que é agora o vivo. O pretensamente vivo. A projeção nossa nas imagens. A projeção das pessoas com a calcinha para fora da calça e pessoas com a calcinha para fora da calça. de mulher para mulher, sem objetos, sem homens que atrapalham e vice-versa. Pense nisso, porque esse retrato do contemporâneo vai nos dar muito o que falar. dá o like, passa o vídeo para frente e daqui a pouco a gente volta. A BINARES A BINARES A BINARES Transcrição e Legendas Pedro Negri